Quem mora na casinha torta Quem mora na casinha torta Quem mora na casa torta Quem mora na casinha torta Quem mora é janelinha pretorta Um gato que usa sapato e tem retrato no quarto Uma corvinha pequenininha de sainha curtinha Quem mora na casinha torta, quem mora, quem mora na casinha torta Quem mora na casinha torta, quem mora, quem mora na casinha torta Quem mora e mora na casa torta, quem mora e mora na casinha torta Quem mora e mora na casinha torta, quem mora e mora na casinha torta um elefante com cabinho de barbante, um papel de óculos de chapéu, um rodão que toca violão, e um pênis com dor de pênis, e um pênis com dor de pênis. Música Quem mora na casa que inventa de festa alguém, deseja janela e porta, na minha casinha corta, na minha casinha corta. Música 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 Música